Hoje a gente tá no Silvius Bar e Restaurante, na 114 Norte. Pra mim, um ato de amor é PF. E não tem um PF em Brasília igual o do Silvius. Eu vou mostrar pra você que eu tô falando a verdade. Olha só, agora eu vou falar pra vocês... Esse é o Silvio, o dono da boiada. Vou falar pra vocês como é que funciona aqui, hein? Todo acompanhamento é à vontade. Então a gente vem e pode comer. Aqui, arroz, arroz colorido. Todos os dias tem dois tipos de feijão. Aqui eu vou colocar este a cá. Uma farofinha de torresmo, que é uma delícia. Mandioca e batata palha. E é claro, pra mim, não pode faltar um bom PF. Salada de maionese. Só começou o nosso PF, hein? Agora vamos lá ver o resto. Tem um detalhe aqui. Todos os refris são assim, ó. Congelados. Tipo uma cerveja. É o máximo. Muita pregação e um monte de lugar, né? Muitos lugares. Do boteco ao restaurante 5 estrelas. Aí você resolveu abrir o seu. Aí abri o meu restaurante. E vem 200 gramas de carne, por 35 reais. Com uma saladinha dessa de entrada que ninguém tem. E essa pizza de salada é invenção sua? É invenção minha. Eu estava servindo ela inteira na mesa e estava sobrando muito. O desperdício estava muito grande. Aí eu bolei, fatiar ela e servir uma fatia, sabe? A gente vai estar meio subindo, hein? Fazia pizza, né? Fazendo dias. Eu trabalho no ano do almoço. Como é que eu venho no ano do almoço? Você trabalha lá no chão de cozinha? Depois de comer um pep de contra-filé, um pep de fígado, carne cozida. E hoje ainda tinha salapatel e ainda tinha rabada. Ou seja, tem noção para todo mundo lá. Tem frango também, né? Mas eu queria aqui nos agradecimentos, agradecer ao meu amigo Dani. Porque só um amigo com muito amor manda, traz e faz a gente conhecer um lugar como esse. Então é com muito amor que eu estou indicando para vocês. Vem aqui com o meu PF do Silvio. É imperdível. PF é amor, gente. Ó vou, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto